Olha o que ela faz Olha o que ela faz Olha o que ela faz Tem mulher por rebolar Virre bolha, virre bolha Tem mulher por rebolar Que ela faz Olha o que ela faz Tem mulher por rebolar Virre bolha, virre bolha Jump, jump, jump Me repol, me repolha E aí E aí E aí E aí E aí E aí